Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e hoje eu estou aqui para trazer uma dica para você que quer comprar um Xbox One É isso aí, a gente sabe que daqui a pouco vão sair os novos consoles, mas ainda vale muito a pena para você comprar um Xbox One Ou um Xbox One S, o console dessa geração, porque ainda tem muitos jogos e ainda vão sair muitos jogos pela frente para você jogar Então vai ser um console que vai demorar para ficar obsoleto, mesmo que saiam os novos no ano que vem ou no final do ano Ainda vai demorar muito para ele ser um console obsoleto, porque ele tem muito poder ainda e tem muitos jogos já previstos para serem lançados para ele Então a gente tem essa dúvida, e a dúvida que a galera mais tem hoje em dia é se a galera compra um Xbox One S ou um Xbox One All Digital É isso aí, tem essas duas versões, a versão do S e a versão do S All Digital A gente tem também o X, mas o X aqui não vai entrar em debate, porque quem vai comprar o X já está ligado, ele é bem mais caro que a versão normal Então é para quem realmente já quer um console um pouco mais poderoso e tal, e para quem, sei lá, é para quem quer uma performance maior e tem mais dinheiro para gastar Mas se você quer gastar o mínimo possível e tem uma experiência ainda muito boa, essas são as duas opções que você tem É o Xbox One S e o Xbox One S All Digital E qual é a diferença? Muita gente manda aqui para o canal da Joinville Games, manda lá para a loja também, esse tipo de dúvida Para perguntar qual é a diferença entre o S e o S All Digital E cara, é só que o All Digital não tem mídia para você colocar nele, você não pode colocar os CDs, você não pode colocar Blu-ray nele É essa a diferença, é só isso Sim, é bem besta isso que eu vou falar, é uma dica estranha, mas cara, realmente muita gente pergunta para a gente E essa é a diferença, é só isso cara, é só isso, você não pode colocar mídias no All Digital O All Digital, como vocês estão vendo aí na tela, ele é um Xbox One S, praticamente igualzinho, ele é um pouquinho menor E o que acontece é que ele não tem o Drive de CD, ele não tem o Drive ali para você colocar o seu Blu-ray, para você colocar os jogos em mídia física Ele só aceita mídia digital, igual está no nome, o nome dele é All Digital, quer dizer que ele é totalmente digital Você só vai poder comprar jogos através lá da Live e poder colocar códigos aí que você comprar também na loja, você compra o código e tal Então, você não consegue colocar uma mídia física nele, você não consegue colocar um DVD, um CD, um Blu-ray nele Que ele não vai ter esse leitor de DVD, CD, Blu-ray e todas essas coisas que a gente já está acostumado até hoje em dia Então cara, a diferença é essa, o resto é completamente igual, tá? É o mesmo console, só que sem o Drive de CD É isso, é isso, é isso e é isso cara, essa é a grande diferença E de novo, como eu falei, para quem já sabe, parece ser um vídeo bobo esse que a gente está fazendo Mas realmente é uma questão muito perguntada pela galera aí, tanto nos comentários aqui do YouTube Quanto lá pela gente na loja da Joinville Games Então, é isso, essa é a diferença O valor também, se eu não me engano, do All Digital é um pouco menor Então se você quiser gastar menos e não se importar em ser um console sem mídia física Se você não gosta de ter CD, essas coisas, quer comprar tudo digital mesmo Vale muito mais a pena você comprar a versão All Digital Porque você vai economizar um pouco na compra do console E pode até, sei lá, comprar já alguns códigos Ou comprar um jogo com o mesmo preço que você pagaria no console que tem a mídia física Então, essa é a grande diferença Se você realmente não tem preferência por utilizar a mídia física Por utilizar os CDs, o Blu-ray Compra o All Digital que vai ser a melhor opção para você, beleza? No mais era isso galera, essa era a dica que eu tinha para trazer aqui para vocês por hoje E essa comparação, de novo, muito pedido aqui no canal No mais era isso, não esqueça de deixar aquele joinha maroto para a gente aqui na divulgação Não esqueça de se inscrever no canal Clicar no sininho para você não perder nenhum conteúdo que a gente posta por aqui E também não esqueça aí de seguir as nossas redes sociais Para você aí não perder o que a gente posta por lá Que é bem interessante, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui Um abraço para todo mundo E também... Um abraço para todos... Um abraço para todos... Um abraço para todos... Um abraço para todos... Um abraço para todos...